Carlinhos, peraí, primeiro, eu entendo o cara, eu entendo o cara, eu entendo o cara, eu entendo o cara, o cara chegou num nível de loucura, já brigou com o namorado, já estourou com o cara, já jogou um copo, não, ele não chegou, ele não chegou, eu tô te dando um exemplo, eu entendo o cara, quando o cara chegou naquele limite, naquele limite, eu não estou falando aqui em momento algum, prestem atenção vocês, em momento algum eu falei, eu aprovo o que esse cara fez, tá certo o goleiro Bruno, pelo contrário, isso é satânico, isso é um crime, tinha que estar lá preso até hoje, não sei nem porque tá solto, é só porque aqui é Brasil, ele e mais uma corja toda, vocês sabem o meu nome aí, eu não sou a favor, mas eu entendo, isso chama-se você se colocar no lugar do outro, você tentar entender, você não é obrigado a concordar com a pessoa, vai lá, entende e sai fora, primeiro que você, desculpa, assim, você não pode entender alguma coisa que você não sabe, você não conhece a história, você não estava lá, então como é que você está defendendo uma história que você não conhece? Pelo que ele fez, eu sei, não, o que ele fez? Não, o que ele fez? Se a gente não conhece a história, o que ele fez? Mas a mulher morreu, a mulher não está ali, foi ele que matou? Então, no momento de loucura, você acha que você poderia fazer isso também? Olha, olha, ele está solto, ele está solto, não, calma lá, ele foi condenado pelo assunto, ele está solto porque no Brasil, a pena é branda, porque se fosse os Estados Unidos, ele estava preso, sem nenhum tipo de vontade, E em muitos Estados Unidos, ele teria sido condenado à morte. E dependendo do caso, ele seria condenado à morte. Nos Estados Unidos, ele teria ou condenado à morte, ou prisão perpétua. É que no Brasil, a pena é branda. E volta a jogar, né? Ele só está solto porque ele está no Brasil. Exato. E por mim, ele teria pegado pena perpétua. Só que não é isso que sai. O que sai é que eu entendo. Carlinhos, peraí. Olha no meu olho. Você acha certo o cara chamar uma mulher? Não acho certo. Calma. Com o bebezinho no colo. Você arranca o bebezinho dela, que é teu filho, mata a mulher, corta em pedaços e joga o corpo. Isso é uma atrocidade. Então como é que você entende o cara? Mas tá difícil, hein? Tá difícil, lógico. Tá difícil você concordar com o que a pessoa faz, com o que você entender o que a pessoa fez. Então você passou por algum momento que também você podia fazer uma loucura dessa. Óbvio. Eu trabalhei nesse caso, do começo ao final. Eu não acho que você mataria ninguém, desculpa. Não, eu não... Não duvide o ser humano. Não duvide o ser humano, a gente nunca... Pelo amor de Deus, Carlinhos. Não duvide o ser humano e nunca diga nunca. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei nesse caso, do começo ao final. E eu acho que o que você falou não tem absolutamente nada a ver. Sabe por quê? Em primeiro lugar, esse cara, se ele não pagou ainda, ele vai pagar um dia. É porque você tá cobrando, é óbvio que ele vai pagar, cara. Em primeiro lugar... É óbvio que ele vai pagar. Em primeiro lugar, ele não foi homem de encarar uma situação. E ele colocou dois capangas, duas pessoas pra poderem fazer parte dessa história. De tão homem que ele foi, de tão macho que ele é. Ninguém tá falando que ele foi macho, que ele foi covarde. A partir do momento que ele pega e chama uma mulher pra uma chácara, tira o neném, como a Luciana falou. Mata da forma mais cruel, some com o corpo. Enfim, tudo que ele fez. Por mais que você queira, por mais argumentos que você traga em relação a esse episódio, não tem como entender. Sabe por quê? Porque é um caso que é uma história que mexeu com uma mãe que até hoje, até hoje uma mãe não conseguiu sequer enterrar e fazer uma homenagem posta a uma praça filha. Sabe? Então assim... Quem vê pensa que a gente se preocupa tanto assim com as pessoas, né? Não é... Falou. Carlinhos, não é que a gente não se preocupa com as pessoas. Não é que a gente não se preocupa. É o caso na questão, entendeu? É o caso na questão, entendeu? Mas o que você entende nele? Me explica. O que você entende nele? Você entende, por exemplo, pegar o contexto da minha história, pra eu chegar nesse tipo de pensamento. Eu tô há oito anos sem ver meu filho. Eu moro sozinho. Cheio de problema. A imprensa só pára o tempo inteiro. Você não tá há oito anos. Você falou que você encontrou com ele com cinco. Se ele tem oito anos, você não tá há oito. Não, não. Tenho oito anos brigando pra ver meu filho. Ah, tá. Brigando pra ver que eu quase nunca vejo. Um ano e cinco meses sem ver. Chegou nesse momento que você fala, cara, ou eu faço uma merda... O que você faz da vida, cara? Você acabou de perder o emprego. Seu filho você não vê. A imprensa te arregaçando, te humilhando. Mandando coisa, através do namoradinho do outro que trabalha na outra emissora, que o outro foi pros Estados Unidos, mas já morreu. Aí, o que que acontece? Aí, você acaba sendo punido por uma coisa que você não fez. E se por uma coisa que venderam errado. Tá ligado? Porque você pega o contexto da minha história, você vai falar, mano, o cara não vê o filho. Por que a imprensa não fala o cara vê o filho? Que absurdo. Por que a imprensa não defende o filho desse cara? Por que não vem a defesa do menor e do adolescente, não investiga essa vida? Por que não faz uma audiência com os dois, que nunca tem? Pra eles sentirem a veracidade. Criança, cara, tem que ser em primeiro lugar. Como eu falei aqui, é uma mentalidade pura, ingênua. Então, porra, vamos moldar. Vamos quebrar o pau? Vamos, mas exclui a criança. Claro. Entendeu? Blinda a criança e vamos quebrar o pau. Vai na justiça, pede apartamento, faz o que quiser fazer. Mas não me tire o direito de conviver com o meu filho. Aí já vem todos os problemas do mundo. Aí você fala, mano, é agora. Aí Deus fala, olha lá, lembra você na rua? Lembra. Lembra você ali? Lembra. Olha onde você tá, olha pra você. Você olha no espelho. É isso, cara. Então, mas esse cara não teve isso, ele não pensou nisso. Como é que você pode entender ele? Se ele acredita em Deus, ele não teve esse chamado que você teve? Se ele acredita, eu já não sei. Então, mas ele não teve esse chamado. Então, obviamente, você não pode entender. Porque se você acredita em Deus, você acha que todo mundo deveria. Óbvio que entende, Luciano. Por exemplo, se você um dia brigar com um namorado, um exemplo bobo, jogar um copo nele e cortar o braço dele. Quem, eu vou perguntar, quem nunca deu um xiliquezinho no namorado? De jogar um copo, de gritar, jogar um controle, gritar, sair correndo? Quem nunca? Xilique é uma coisa. Cara, ele... Tá longe disso aí. Calma, calma. A explosão dele foi essa. Se você... Ô, meu Deus, tá difícil. Se você se põe no lugar da pessoa, o seu xilique causou um copinho por causa de um negocinho aqui. O xilicão dele causou aquilo. Por quê? Você sabe o porquê? A gente não sabe. Tem várias coisas. Vários... Mas ali não foi o xilique, não. Foi premeditado. Ele organizou. Então, mas ela ameaçou ele antes. Teve um monte de coisa. Eu não quero falar, porque eu não sei da história em si. Eu só estou falando que eu, Carlinhos, entendo o goleiro Bruno. E qualquer assassino que já tenha matado alguém, eu entendo. Porém, eu discordo. Eu acho... Cara, vai ler pra vocês verem que a Bíblia faz bem, não faz mal. Porque ali você vai entender que tudo já se passou, como dizem o Eclesiastes. Nada é novo, tudo se repete. Tudo. E as leis são para marginais, não são para nós. Pô, eu tenho que pagar? É, mas eu não posso fazer matéria, eu não posso trabalhar como jornalista. E me pautar em cima da Bíblia, entendeu? E aconteceu... Óbvio que ninguém vai ler a Bíblia, porque é desse tamanho. Só gênio, só gênio sábio. Só gênio sábio que lê isso aqui, ó. E aconteceu um episódio com o goleiro Bruno, e eu abri a Bíblia e ver o que aconteceu lá em Eclesiastes. Então, é, ah, não, ah, porque fulano cozinhou... Pra você aceitar, meu amigo, é pra você aceitar o que acontece na sua vida, no seu propósito de vida, no propósito de vida dela, no meu propósito, cada um tem um propósito de vida. Tem histórias que a gente tem que saber separar. Eu entendo perfeitamente a vida que você levou, a história, a sua história é uma história linda, de um cara que superou, passou por todas as barras, conseguiu estrelado, conseguiu fazer a sua vida, mas só que, bicho, isso não dá. E pra terminar, assim, nesse assunto, eu entendo que você, naquele momento de muita raiva, de desespero, você possa, eu entendo que você possa ter pensado isso. Mas por que escrever? Sabe por quê? Por que escrever que o meu filho não vê o pai não dá audiência? Ninguém fala, não escreve, eu tenho 30 boletins de ocorrência, não dá uma manchete. Então sabe o que você faz um dia, você vai lá e fala, pá, 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 bum, agora foi. Meu filho, ninguém me ajuda. Mas você acha que isso aí adianta? Não é pra adiantar nada, é pro meu ego, pra mim. Mas não adianta pior. Pra mim adianta, pra mim, pra mim. Eu falo, alívio. O que, saiu isso? Eu poderia ter feito uma coisa pior, alívio. Mas poderia ter feito uma coisa melhor, talvez. Já tentei fazer tudo sem imaginar de melhor. Tudo sem imaginar. Até ir na casa dela, me humilhar, pedir perdão por coisa que eu nem sei que tem, orar pra ela, orar pro meu filho, ajoelhar na frente do portão da casa dela, orar pra ela. Mas ele não estuda? Você não pode ir no colégio, é criança? Tenta, tenta a sorte. Entendi. Bom, então... Vocês não sabem com quem que eu tô lidando, cara. Vocês não fazem ideia, eu vim descobrir depois. Se fosse ela, tava bom. O problema é o pai e a mãe. Bom, então isso aqui é fato. Você falou isso aqui mesmo, né? Isso aqui é fato. É óbvio que eu falei. Eu não falei que eu aprovo. Entendi. Eu falei que eu entendo. Ok. É totalmente diferente. Você entendeu, você aprovar ou reprovar alguma coisa. É, eu entendo. Cada dia que passa, mais eu entendo o goleiro Bruno. Entendi. Um dia, quem sabe? Somos novos ainda. Elevação espiritual. Elevação espiritual vai mostrar tudo pra você. Tem quem sabe um dia você reflita e fala, pô, aquele louco lá tinha razão. Não que eu tenha razão, tá? Meu ponto de vista, pelo que eu leio e pelo que eu entendo. E que eu fico confortável de falar. E assinar embaixo, com certeza. Porque a mentira não faz curva. Se você reprisar esse programa daqui mil anos, vai ser o mesmo papo. As coisas mudam. Eu adoro ver o ponto de vista das pessoas. É, é diferente. Cada um tem um, né? E tem gente que tem base pra ter ponto de vista. Tem gente que não. Porque tem gente que é só teoria. Né? O pico... Mas não deixa de ser ponto de vista. É, mas é ponto de vista. Mas teoria é uma coisa. Prática é outra. Mas não deixa de ser ponto de vista. Tudo é ponto de vista, né? Prática é outra. Você atravessar nada é uma coisa. Você pegar um mapinha e ver como é que atravessa, você não atravessa.